Olá, mais um Pensão do Bem no Ar e vamos falar hoje sobre saneamento básico. Vamos conhecer um pouco o que é o saneamento básico. Na verdade, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição definida pela Lei 11.445 de 2007. É como conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana e manejo de águas priviais. Nós vamos hoje retomar aquela estrutura do nosso programa anterior com a bancada, que dividimos com o Padre Bruno, que foi dar uma volta na Itália e agora está de volta conosco, não é, Padre Bruno? Está bom. É com muito prazer que estamos de volta aqui apresentando Pensão do Bem. E hoje nós temos, sobre o assunto do saneamento básico, duas grandes figuras envolvidas profundamente nessa questão, principalmente aqui na nossa cidade de Belém. O Davi Franco Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária, correto? Exato. E Alexandre Costa, que é da frente dos moradores prejudicados da bacia do UNA. Duas grandes figuras que vão discutir conosco, refletir conosco e com você, telespectador e telespectadora, esse assunto que toca profundamente a vida do cidadão, que na nossa cidade de Belém, em todo o Pará e, por que não dizer, em todo o Brasil. As cidades do Pará são as últimas colocadas em saneamento no Brasil. Três municípios paraenses aparecem no Ródio 5 com o pior sistema de saneamento básico no Brasil. O ranking feito com as 100 maiores cidades do país, com base no Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, em 2011, divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Ananindeu e Santarém têm o pior desempenho em acesso à água potável, investimentos e qualidade da água. Belém aparece como o quinto cenário mais negativo e, entre as capitais, só perde para Macapá. É uma situação extremamente grave. E aqui nós temos uma pessoa que há muito tempo luta a partir de toda a situação da macrodrenagem da bacia do Runa, que é o Alexandre. Alexandre, o que é que te trouxe para atuar nessa grande causa do saneamento, a partir da realidade da macrodrenagem da bacia do Runa? Olá, padre. Olá, Francisco. E sim, à frente dos moradores prejudicados da bacia do Runa, ela surge da necessidade da representatividade da população, aproximadamente 600 mil pessoas, dados de 80, moradora na bacia do Runa. São 600 mil pessoas? São dados da década de 80, quando se inicia o levantamento da obra, o projeto de Marco Lenaz da Bacia do Runa. Então, nós hoje, dez anos após, a obra durou 24 anos. Começa na década de 1980 e é concluída em 2004. A fase de execução mesmo, a obra física, se dá início no primeiro semestre de 1993. E em 2004 e 2005 é concluída. É entregue à prefeitura e o projeto 1 implanta, nesses 20 bairros, um conjunto de obras agrupadas em três grandes sistemas. O saneamento, o esgotamento sanitário, o viário e o drenante, que se subdivide em macro e micro. A macro-denagem é construída por 17 canais, 6 galerias e 2 comportas, que precisam ser mantidas, essas cotas de vazão, estabelecidas durante a fase de execução do projeto de macro-denagem da bacia do Runa. Nós entraremos mais especificamente na questão mesmo de Belém, no segundo bloco. Agora nós vamos ter um pouco uma visão geral do reflexo que o saneamento tem na vida dos cidadãos, na vida da comunidade. Qual é a relação entre saneamento básico e qualidade da água, Davi? Muito obrigado pelo convite, padre Francisco. Olá a todos vocês que nos assistem. O saneamento são atividades feitas ou pela engenharia ou pela medicina, já que temos o médico-sanitarista e temos o engenheiro-sanitarista que visam promover a saúde. Aí as pessoas nos perguntam, poxa, que legal, eu não estou doente, então estou com saúde. Não é bem assim. A saúde, ela não visa apenas a ausência de doenças, mas o bem-estar do homem. Pegando o caso do Alexandre, que às vezes tem que entrar em casa com o pé alagado, com o pé molhado. Será que ele vai estar com o bem-estar social dele muito bem garantido? Não. Então saúde não é só ausência de doenças, mas a pessoa chega em casa com o bem-estar muito bem resolvido. Então, seja na medicina ou seja na engenharia, é garantir ações que ele possa ter o seu bem-estar garantido. Seja com drenagem, seja com abastecimento de água, seja evitando a poluição sonora e a poluição visual. Então é um conjunto de medidas que visam esse bem-estar. Então, a relação entre saneamento e a qualidade da água, especificamente. Especificamente. Porque, no caso que eu falei ainda há poucos, a Ana Nindeu e Santarém têm o pior desempenho em acesso à água potável, investimentos e qualidade da água. Padre, a gente tem que ver dois aspectos. O primeiro é a gestão dos serviços. Você tem um serviço, seja pelo Estado ou seja pelo município, que é o mesmo há 80 anos. Belém, o sistema de esgoto foi feito pelos ingleses e a expansão é pouca. E quando existe expansão... No início do século passado. Opa, desculpa, no século passado. Disso em 1907, 1920. Quando você tem esse mesmo tipo de serviço, sem expansão, as populações vêm migrando do interior, das áreas ribeirinhas, de outros estados, para Belém. E aquela população vai crescendo, vai crescendo sem acesso aos serviços. Aliado a isso, ao crescimento populacional, você tem a má gestão dos serviços. Existe dinheiro. Existe o Ministério da Saúde, existe o Ministério da Integração, existe o Ministério da Cidade... O recurso é o suficiente para superar essa necessidade de recurso? O recurso existe. Existe. Mas eles são o suficiente? Eles não são o suficiente. Só que se eles fossem muito bem geridos, por quê? Um governo anterior faz uma obra A, o governo seguinte esquece a obra A e faz a obra B. Outro governo já quer fazer uma obra C, então não existe uma continuidade e não existe uma aplicação correta dos recursos. Não é uma política de Estado, é uma política de governo. Cada um faz de acordo... É uma política de partido. De partido, então é uma política de partido, nem de governo, nem de Estado, é uma política de partido. Uma ação mais particularizada. Os recursos que são investidos nessa área não aparecem, né? Estão enterrados. Estão enterrados. Quem é que vai ganhar voto com uma obra enterrada? Ganha voto com posto de saúde sem equipamento, ganha voto com escola feita sem professor. Um asfalto às vésperas das eleições, sem o mínimo... Uma casca, uma capa de asfalto. Isso, que depois de algum tempo se deteriora. Então, o problema nosso, a gente pensa, poxa, tem corrupção, não tem dinheiro não. O dinheiro existe. Às vezes a corrupção não é tão grande, por quê? Eu não estou dizendo que não existe corrupção, mas nós temos que ter três vertentes. Nós temos o poder executivo, nós temos o poder fiscalizador, nós temos o tribunal de contas, nós temos a auditoria interna, nós temos a auditoria externa e temos o poder social, que aqui o Alexandre representa muito bem. Você falou no início que a Constituição garante o saneamento, só que o papel não fala, o papel não fala pela gente. A população tem que ir às ruas organizadamente e dizer, nós precisamos de água, nós precisamos de outro... Para garantir esses direitos que estão na lei, né? Porque, infelizmente, o papel não fala. Está na Constituição, a lei é bonita. Mas se a gente não for, como sociedade organizada, cobrar nossos direitos, ninguém vai olhar pela gente. A ABES, só explicando, padre, a ABES é uma associação profissional. Ela reúne todas as pessoas que meditam no saneamento. Sejamos engenheiros sanitaristas, nós temos pedagogos, nós temos geólogos, nós temos geógrafos. Então, todas as pessoas que atuam no saneamento e querem que o saneamento seja mobilizado, seja incentivado, podem participar da associação. Independente da sua formação política, independente da sua formação profissional, quer trabalhar com saneamento, a ABES está de portas abertas.